Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá, né? A importância das criptomoedas no cenário atual. Eu vou tentar dar os meus pontos aqui, por que é muito importante as criptomoedas nesse cenário atual que a gente está passando. Vou citar um exemplo do retorno do auxílio moradia para os juízes, as regalias do Estado, o Estado inchado. Ou seja, cada vez mais a população recebe menos e tem que pagar mais. E como a criptomoeda vem resolver essa parte? Dando liberdade para a gente transacionar como a gente quiser, com quem a gente quiser, sem depender de intermediários. Eu já falei, já expliquei aqui muitas vezes o que acontece. Quando o Bitcoin foi criado, o Satoshi Nakamoto presenciou aquela crise que teve, acho que foi em 2001. Tive uma crise, uma bolha imobiliária lá nos Estados Unidos. E o banco quebrou, aliás, e os governos estavam socorrendo os bancos. Só que, cara, se o governo não cria nada, como que ele socorre? Imprimindo dinheiro ou com o dinheiro dos impostos. Imprimindo dinheiro é pior ainda, por quê? Porque corrói o seu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro começa a valer menos. Como eu falei, o Estado não produz nada. Na verdade, ele é um câncer que só aumenta e só infla. Vocês viram aí, votação para aumentar o próprio salário? Isso aí é um... Nossa, eu fico indignado com essas coisas. Quando eu comecei, eu não era anarcocapitalista, tá? Eu era somente um entusiasta da moeda. Mas, através das injustiças que você vê, como que um empresário é massacrado aqui no Brasil. Como que a gente não tem os serviços básicos, né? Não funciona porra nenhuma. Rua esburacada. Nossa, vou dar um exemplo aqui da minha cidade. Fui pegar meu passaporte. Beleza. Cara, eu passei nos três buracos assim que eu fiquei indignado. E nisso, o prefeito fazendo inauguração de luz não sei do quê, colocando, em vez de cuidar das coisas básicas, que são esgoto, as estradas. Mas não adianta. Não tem nada que o Estado faça que não seja para o benefício próprio dele. O Estado trabalha para o Estado. Os políticos trabalham para o Estado e para o benefício próprio. Por mais que tenha um ou outro lá com uma boa intenção, mas o sistema é foda. Até eu já vi na outra série. Eu esqueci o nome, o mecanismo. Enfim, ela é uma roda que trabalha só para eles, independente do partido. Não se iludam assim, tá? A gente tem que primeiro tentar retirar o Estado das nossas vidas. E a maneira mais fácil e eficiente é com as criptomoedas. Você tendo um livre mercado que você pode transacionar... Cara, eu vou dar exemplo, sei lá, isso aí é a discussão antiga no Grupo Libertário. É IPTU. Pô, você comprou o imóvel, o imóvel é seu, você ainda tem que pagar. Não faz muito sentido. Qual é o IPVA? Você comprou, o carro é seu. Para que você tem que ir? Fora isso, outras coisas, né? Que se comparar com os outros países, sempre a iniciativa privada vai funcionar melhor. E tudo evolui, igual a internet foi uma solução, que depois foi adaptada, teve sua evolução. Agora nós estamos chegando, não no ápice, porque ainda tem muita coisa. Mas antes, cara, eu lembro que tinha HD, que não tinha esse drive aqui de 8 GB. Mas sei lá, tinha um, nem isso, nem um, 300 MB. Era coisa absurda de pequeno. Hoje em dia tem quantos TB de HD. Mas enfim, a tecnologia veio, as criptomoedas também estão aqui, chegaram para ficar, tomando espaço. Tanto é que tem mais de 6 mil criptomoedas no mercado. A gente não sabe qual vai ficar no topo, mas tendo um pouquinho de independência, é isso que eu tento passar. As criptomoedas é isso, seja com o Bitcoin, seja com as outras, nem com os outros avanços que vão ter. Nunca a gente imaginar enviar o dinheiro para um outro lugar do mundo com a praticidade, rápido, querendo ou não. O Bitcoin é 10 minutos. Tem outras moedas que são instantâneas, a Nano, a Iota, a própria Dash, moedas privadas, com privacidade. Então, cada vez mais, a gente está inserindo nesse meio das criptomoedas. Estava conversando com o pessoal, o volume transacionado de Bitcoins, hoje, ultrapassou 2 mil Bitcoins aqui no Brasil. Ou seja, está mais forte do que nunca, fora aqui do Brasil, para fora, que é o maior mercado dos Estados Unidos. Vão tentar regular, mas é igual a internet, é uma coisa incontrolável, não tem como eles pararem mais. Eles vão ajustar para poder querer que a gente pague imposto sobre isso. Mas com o Bitcoin, ninguém pode roubar. Estando na sua carteira, ninguém, nenhum Estado, nada. Guardando com segurança, esse ativo tem um valor muito grande, a descentralização. Então, negócios que estão surgindo a partir das ideias, seja da blockchain, seja do próprio Bitcoin, seja de outras moedas que estão avançando também. Mais coisas vão surgir, mais implementações, igual eu já falei, já mostrei, mostrei as máquinas que recebem, as que recebem Fiat. Ah, Edilson, mas e aí, o dinheiro vai acabar? Não, provavelmente o Estado vai querer criar essa própria criptomoeda, mas a gente, utilizando as descentralizadas, a gente vai ter um pouco mais de liberdade. E a gente vai ser dono do nosso dinheiro. Porque agora é ilusão, igual eu já falei, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco. Ele só te deve. Se ele quiser, o pessoal fala, ah, mas tem um fundo garantidor. Quando eu fui fazer uma pesquisa, quando deu um problema lá no Banco Neon, eu fui pesquisar que um pequeno banco tinha quebrado 10 anos atrás. E tipo assim, foi coisa de 2 bilhões só, alguma coisa assim. Até hoje está na justiça e quem tinha dinheiro lá não pegou. Ou seja, é mito esse negócio de, ah, o fundo garantidor garante até 200 mil dólares, 200 mil reais. Mas, cara, eles devem ter em caixa, eu vi, a última vez, 10 bilhões. O pessoal está na justiça até hoje tentando receber do fundo garantidor. Então, não se iludam disso. E o banco vai te proteger, o Estado vai te proteger. Isso aqui é ilusão. Todo sistema trabalha para o sistema. Seja o Estado ajudando o banco, enquanto não tiver o livre mercado, Eu estava lendo assim que o grande medo dos grandes bancos é que o seu Zé da esquina possa emprestar dinheiro para outros. Tem, né? Com juros mais baixos que o banco. É isso que é o medo do banco. Ele quer ter um monopólio. E só consegue isso através do Estado. Que consegue, né? Os amigos do rei têm mordomias. Porra, isso aí é foda. Tem uma hora que cansa. Isso aí já cansou. Todo mundo está cansado de ser roubado, de ser humilhado, né? Só quem está lá no topo, lá da pirâmide, né? Seja os ministros, presidente, governador. A regalia é só para o pessoal dali. Só para a panelinha. Então, vamos cortar a graça deles, utilizar e aceitar criptomoedas. Quanto mais gente aceitar, tá? O pessoal vê, procurar, incentivar também. Todos, meus amigos, eu tento evangelizar que é o futuro, que é a evolução. Tudo evolui. Por que o dinheiro não podia evoluir? Também vai evoluir. Mais e mais vezes, coisas descentralizadas estão tomando conta. Seja com a blockchain, com as outras tecnologias. Por enquanto, a gente tem um pouco de liberdade. A gente tem a liberdade para comprar as criptomoedas, até que tenha um pouco de regulação, né? O pessoal perguntou para mim, imagina, sempre vai ter P2P? Sempre vai ter OTC, né? Que você pode comprar diretamente, sem passar pela exchange. Ou seja, sempre pode usar o local bitcoins que você compra de outra pessoa também. Aí, Dilson, mas sempre vai passar por um banco? Então, vai passar por um banco até todo mundo adotar as criptomoedas. Aí, depois que todo mundo adotar, nós vamos passar a... Todo o preço já vai ser cotado em criptomoedas. Então, não vai ser mais cotado em shitcoin, em real, em dólar, enfim. É igual o janeiro. As outras criptomoedas não são cotadas em bitcoin. Em dólar e em bitcoin. Então, um dia as coisas vão ser cotadas. Isso que eu acredito, né? Ao menos isso. E estou fazendo a minha parte aqui, divulgando, né? E tentando abrir a mente das pessoas é difícil. Mas chega uma hora que você para e pensa, Pô, eu trabalho tanto, eu ralo tanto, para depois pegar uma parte e dar para o Estado. Aí, o pessoal vai falar, ah, mas quem que ia construir as estradas? Eu já estou na parte mais anarco-capitalista. Tem associação de moradores que os caras construíram e botaram uma faixa assim. Estrada construída com o dinheiro dos moradores. Não teve parte da prefeitura nem ninguém. Ou seja, iniciativa privada dá conta de tudo. A gente nunca teve um Estado, na verdade, 100% anarco-capitalista, né? Mas eu estou estudando muito sobre isso. E as criptomoedas foram a porta de entrada para eu entender que imposto é roubo. O Estado é uma gangue, é uma máfia. E somente a gente controlando o nosso dinheiro, as chaves privadas, a gente tendo acesso a esse tipo de liberdade. Nunca estudei tanto a minha vida quanto com as criptomoedas, tá? Seja graficamente, né? Mais ou menos que eu entendo de análise gráfica. Seja fundamentalista, vendo os fundamentos da moeda. Seja estudando a história do dinheiro, como o dinheiro surgiu. A importância é muito grande das criptomoedas. E eu acredito que a gente está em um bear market, mas é tudo ciclos. E Bitcoin, as criptomoedas têm ciclos. Até as ações têm ciclos. E esse aqui é um ciclo de baixa. Beleza? O futuro nos reserva grandes coisas. A gente vai ver soluções, igual já tem a segunda camada, que é a Latin Network. Coisas que a gente nem sonhava. Tanto que há 10 anos atrás a gente também não sonhava com Bitcoin. Há 20 anos a internet você nem sonhava. Então é importante a gente trabalhar para adoção. Beleza? Eu acho que ficou meio longo aqui, né? Eu meio divagando aqui, que tem um desabafo. Mas espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Beleza, my friends? Bom, como eu sempre falo... Ah, se você gostou, tá? Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto de corre atrás. E se... Fui!